Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri Quer saber? Já aceitei, entendeu? Você tem que me dar alguma coisa que pelo menos renove meu fluxo de energia. Alguma coisa boa, que vida é desgraça, né Ti? Vamos lá! Vamos lá, Ana! Tá muito tensa, vai! Eu mesmo! Que isso? Percebe de onde vem isso? Vai! Libera essa Kundalini! Vamos! Pro universo! Sabe o que que é isso? É o peso da energia negativa das pessoas! Libera! Libera o que aconteceu! Vai! Olga! Não, Olga! Por amor de Deus! Eu não tava falando de você! Eu tenho 47 anos! Eu tô solteira, desempregada! Por que que eu fiz mal pro universo? É uma mentira! Não penso mais nisso! Vamos sair pra beber? Pra conversar um pouco? Se você quiser a gente pode ir lá pra casa! Posso levar o pessoal? Eu tô precisando de companhia! Buy, bom sleep buddy! Pero vamos lá!